Extinção de vaga na Câmara de Porto Alegre a partir de 2025 é aprovada em primeiro turno. A segunda votação deve acontecer na próxima quarta-feira. A Cris Vegas tem os detalhes agora. O projeto da mesa diretora que elimina uma vaga do Legislativo a partir do ano que vem passa de 36 para 35 vereadores e foi aprovado em primeiro turno nesta segunda-feira. Por se tratar de um projeto de emenda à lei orgânica, deve ser apreciado em dois turnos. A segunda votação vai ocorrer na volta do recesso parlamentar que se inicia na próxima quarta-feira. Apesar de ter sido adiada sucessivamente, a votação da pauta não gerou discussões no plenário e foi aprovada sem votos contrários. A medida é uma exigência legal que se faz necessária por conta do resultado do último censo do IBGE que mostrou redução na população da capital.